Ele está de volta. Bonitão, um mestre mesmo. Ele cozinha desde os 7 anos de idade. Agora, foi apenas, aspas, não apenas, no Landsburg K. Sabe o que é isso? São os melhores restaurantes do mundo, Toise et Toile Michelin, tem 3 estrelas Michelin. Ele aprendeu por um ano a mise en place francesa, que é o ano, você sabe disso, toda a praça de peixes e aves. E ele quis então repetir na Europa o que havia feito em seu país, viajar às principais cozinhas do mundo, conhecendo todas. E foi assim que ele passou pela Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, Áustria, Alemanha, Itália, Rússia, Luxemburgo, Marrocos. Ele é insuportável. 28 cidades, entre capitais e povoados afastados. E de volta ao Brasil, ele se tornou chefe executivo da Nectar da Sonomia. E hoje é esse expert que prepara um digníssimo jantar para a gente. Estou recebendo o Grand Chef Eugênio Laurent. Como é que você vai? Estou ótimo. Você está meio sumido? Meio sumido. Meio sumido, careca agora. Eu achei legal. Eu achei legal. Por que você contou todo assim? É praticidade. Até na cozinha fica melhor. Você sabe que virou moda, mas eu acho que essa moda é passiva de discussão. Porque é prático. É prático. Eu pensei, mas a minha cabeça é tão horrorosa. Você não tem a menor ideia do que seja. É questão de costume. Também acho. Também acho. Bom, eu deixei as suas fichas todas ali, mas de qualquer maneira eu quero que você fale primeiro do seu restaurante. Bom, o buffet, na verdade, não é um restaurante, é um buffet. Trabalho na, sou chefe de cozinha do buffet Nectar. E somos um buffet corporativo. Montamos cardápios diferenciados a todo momento. Os cardápios não são engessados. A minha cozinha, ela é bem intuitiva. Então, sempre quando o cliente liga pra gente, a gente responde a necessidade dele. Eu vejo esse bleu blanc rouge aí, no seu doma, e eu fico pensando na gastronomia francesa, que de fato é a base, a base de toda a gastronomia. Sim, é o nosso berço da gastronomia. Sem dúvida nenhuma. Então, eu sei que ela também é a mais apreciada no mundo inteiro. Quero saber qual é a sua especialidade em gastronomia. É a francesa mesmo? Não, a francesa eu uso as técnicas que eu aprendi, inclusive no Leinesburg, em vários workshops que eu fiz no Bocuse. Você estuda um pouco o Bocuse também? Você estuda um pouco o Bocuse. Estuda um pouco o Bocuse. Ah, meu Deus. Mas a minha culinária, a minha gastronomia mesmo, ela é bem intuitiva e eu procuro explorar bem o que a gente tem aqui no Brasil. Afinal de contas, a gente mora num país riquíssimo. Sem dúvida. Olha, eu estou vendo ali um dos meus pratos prediletos. Um ossobuco. Adoro. Simples e maravilhoso. Mas ali, eu não sei o que você fez, você vai me dizer que ossobuco é esse. Ele vai ter um fim digno, pode ter certeza. Com certeza. É um ossobuco ao vinho e acompanhado por uma polenta. Ótimo. Você sabe que eu tenho um amigo? Também, como você, chefe, é o Lohan Sudol. Sim, o Lohan Sudol. É. O Lohan foi o cara que inventou o tal do pirê de mandioquinhá. Lá no Rio de Janeiro. Quando ele estava no restaurante, lá no Sandro no Rio, lá no Rio. Foi a primeira vez que eu vi. Meu amigo, quando eu vejo uma coisa assim, já amarelinho, digo, meu Deus, de novo. Pirê de mandioquinhá. Porque todo mundo faz o pirê de mandioquinhá. Descobriram o pirê de mandioquinhá, que é mandioquinha, né? E é só no Brasil. Perdão, só em São Paulo. No sul, é batata salsa. Batata salsa. No Rio de Janeiro, é batata baroa. E aqui é mandioquinhá. Aqui é mandioquinha. É, não é mandioquinha. Bom, e o que é isso aí? Isso aqui, para homenagear o Brasil, né? Já que estamos em época de revolução, em época de copa também. É um mousse de chocolate, com café, mousse de coco, o mapa do Brasil com doce de leite, e algumas frutas, pêssego em calda, figo em calda, castanha do Pará, um pouco de xerém. Deus meu. Vou passar hoje numa situação bastante dramática. Eu quero agradecer muito a você, Eugênio, mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Ele assina a cozinha do Nectar Gacionomia, que é, na verdade, um bife corporativo, que fica na Rua Nova Pátria. Onde é que é essa Rua Nova Pátria? Fica no Bosque da Saúde, atrás da Recade a Fé, próximo a um shopping, Plaza Sul. Número 263. Exato. Então, aqui está, Rua Nova Pátria, 263, perto do Plaza Sul. Isso, exatamente. O telefone dele é 2179-1188, 2179-1188. Isso? Perfeito. Bom.